Oi! Estou jogando! Este vídeo apresenta brinquedos que a Diana ajudou a ciar! Ah! Ah, não! Preciso limpar! Olá! Êêêê! Uau! Uau! Baú misterioso de música! Preciso de uma chave! Um! Oh! Uau! Um, dois, três! O que tem dentro? Uau! Segundo! Oh! É a Diana! E a Coco! O próximo é esse! Bolhas rosa! Próximo, três! Ah! 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 Uau! Ah! Uau! Ah! Ah! Varinha mágica! Ah! 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 Chave! Ah! 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 Tinha um mapa! Tinha um mapa! Uau! Preciso da Diana! Ah! Ah! Tá! 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 Tinha um mapa! Precisam da minha ajuda! Super! É pra mim? Conjunto Aventura da Diana! Hum! Oh! Oh! Mochila brilhante! Arco-íris e eu! Uau! Adoro o telefone da Diana! Oi, gente! Vamos brincar? Como vamos brincar hoje? Alô? Tá bom! É uma escova! Varinha mágica! Há exemplos! Uau! Shhh! É um mapa! É um mapa! Flores! Flores! Uau, uau, uau Uau, 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 uau Sua pé Varinha de bolhas do Love, Diana Uau Ela acende Eu quero bolhas Uau, 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 uau Folhas Ah Ah Socorro, socorro, socorro Precisam da minha ajuda? Não, não, não Surpresa Obrigada Obrigada Vou abrir Uh 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 Uau Uh Diana Eu Uh Uh Uau Agora o rosa Oh Uh Uh Folcera Uh Uau Uh 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 Borboleta Uh 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 E o melhor Bônus Uh 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 Honey Uau Uau Vou fazer a pulseira Lá 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 Paz, o baú misterioso de música do Love Diana está disponível exclusivamente na loja Target e seu site. Os itens podem variar. O conjunto Aventura está disponível em Target.com, vendido separadamente. Este vídeo apresentou brinquedos que a Diana ajudou a criar.